É de... Rafa, como é que a Akira tá dando RL? Vai de chuva. Opa, é pistola da mole. Olha que Akira dando RL, gente. Como é que esse cara faz isso? É, aqui, rapaziada. Opa, opa lá, rapaz. Meu Deus, já começou... Já começou as contosadas, gente. É o grauzinho. O grauzinho de quadriciclozinho. Já tá botando o menino no ritmo, viu? Só no giro do motor, viu? Eita, céu, meu Deus. Família, tá de assunto. Só tem um espaço pra curtir, tirar o azê. Puxa, cortar e raspa a minha X, Z e E. Sem ter que correr, os homens me interromper. Me vim de carro e a moto querer prender pra quê? É, aqui, rapaziada. Opa, opa lá, rapaz. Meu Deus, já começou... Já começou as contosadas, viu, gente? Já começou as contosadas. Põe, 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 põe. Manda, manda. Manda, manda, manda. Já começou a ir balando, hein, de campo, viu? É, o negócio tá inchando. Eu não sei quem eu filmo, gente. Eu não sei mais quem eu filmo. Opa, mika. Opa, mika. Meu Deus, não estão mais querem cair, hein, ó, Rick. O azul de gato. É, rapaziada. É um dos mais bruxos da Bahia tão aqui, meu filho Esqueça a bula pra levar Leve e depois vai tomar um quilão Por que eu esqueçam que a caminha tá caindo assim de casa Depois vai tomar um quilão nele Derrete, meu filho! Não é realizado, ele tem que respeitar É com classe, estilo e técnica Classe, estilo e técnica Opa, aí que arte de Aquila, rapaz Meu Deus Opa, Rick Rick tá botando o grão máximo ali Eita Puuuuu Paz, a puta, essa colisão agora ali, velho Veja, Varejo Ativa Ativa essa criança Rapaz Olha aí de quantas motos Imagine Esse tanto de motos, velho No espaço pequeno É por isso que esse evento aqui É um dos melhores da Bahia Tem que ir respeitar, viu Olha o espaço Opa, aí E aí É, Mika, as costas Sai daí, Mika Sai daí, sai de baixo Rapaz Rapaz Rapaz, gente, quanta motos Imagine Você pode empanhar aqui Você empanhar lá Você empanhar lá no meio Lá no final do lado de lá Lá vem o céu maior de segunda Só no giro do motor, viu Eita céu, mano Meu Deus Põe É, é, velho É isso mesmo É, eu não entendi foi nada o que ele falou ali Não entendi foi nada É, o negócio tá empolando aqui pro lado de cá, viu Pueca de Bob Esponja Fechou até a vis... Olha o William derrete aí, ó Sai da frente e lá vai o William É, o William não precisa no freio não, viu É, rapaziada O cacau vai cair, viu Começando a chover Olha pra zóia de gato, rapaz Aí é antigo, viu Zóia de gato Olha a ressurreição XR ali não tem mais nada pra ralar não, hein, viu Vamos lá Acabou o fundo É, gente Lá vem chuva aí, viu Opa, aí o tempo que eu vou tá ficando Lá vem chuva Vou ficar perto da moto que eu vou meter marcha Vou encostar na moto ali Vou encostar na moto ali Vou encostar na moto ali A galera aqui já tá... Já tá na atividade E aí, Bill Já tá na atividade aí, hein, Bill Vai chover, viu Eu vou meter marcha Opa aí, gente, que cena Ó É o grauzinho É o grauzinho O grauzinho de quadriciclozinho Ó lá, ó O grauzinho de quadriciclozinho Já tá botando o menino no ritmo, viu Saia da frente Saia da frente Saia da frente Tem que fazer uma manobra e sair em baixo E aí, Santolati, vambora? Vai chover, hein Bora cair fora, ó Tô o tempo fechando tudo aí, ó Bora lá pro carro Ei, 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 ei Ó, filho, acabou a pista, rapaz É uma pista grande dessa É de barra de chuva mesmo, rapaz Olha, rapaz Olha a emoção, meu amor É de... Rafa, como é que a Akira tá dando RL em baixo de chuva? Opa, é pistola da molele e a Akira dando RL, gente Como é que esse cara faz isso? Tem que respeitar Tem que respeitar É... Olha a olhada rética, ó de lá de cima Começou de lá do meio da pista Opa aí Só freou porque acabou a pista Uhul! 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 E esse menino aí também tá na máxima, vamos... Ô, 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 é, filho Isso é ruim, barulho E é isso aí, meu Bom, vamos encerrar a transmissão de hoje O tempo tá fechando, viu? Vou me amalocar ali Se for ter parte 3 Eu aviso a vocês Se inscreve no canal Família Caiacente Segue a gente lá no Instagram Arroba Fã, não sei a Caiacente Temos gente também aí O nosso Perfil do Kawaii Do Tik Tok, hein? Vou deixar na descrição do vídeo aí, viu? Segue lá e acompanha Acompanha a nós Em todas as redes sociais Olha lá, ó Fui! Tchau, tchau, tchau!